Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mimicinha, operadinha, agora. Turbinadinha. Então, eu vou continuar meu relato da minha vida, da minha história, dos meus puterios. Lembrar que no capítulo anterior eu estava falando de um carnaval que eu tive no ano 2017, no Rio de Janeiro, e os puterios que eu fiz nesse ano, nessa viagem. Aí eu vou continuar. Eu estou com um amigo aqui que ele vai me ajudar a lembrar. Bora. Bora. Então, o próximo interessante que eu posso contar daquela viagem foi que eu conheci um casal. Foi assim, eu achei eles no Tinder, eu dei like. Assim, na época eu não estava afim, não estava interessada em menina. Porque até agora também, no Tinder eu não procuro menina, eu procuro macho, né? Menina, eu faço é para gravação. Então, eu vi o cara gostoso, sarado, bonito, corpão, maravilhoso. Mas do lado tinha uma mulher, a mulher também. Corpão, gostosa, lindíssima, assim, a inveja de qualquer outra mulher. Realmente, assim, que você fala, nós, que mulher linda, entendeu? Mas eu não estava olhando ela, eu estava olhando ela. Então, eu pensei, se eu quero fazer alguma coisa com ele, eu vou ter que aguentar que ele está com uma mulher. Porque todas as fotos vinha com mulher. Aí, eu dei like. Aí, eu falei, vamos ver o que acontece. Pois é. É, pois é. Deixa acontecer. Vou dar um like. Deixa acontecer. Deixa acontecer, exatamente. Aí, mais ou menos uns dois dias depois, eles deram like também e a gente deu mate. Tá? Aí, eu conversava com eles, mas assim, eu falava agora, mandava mensagem e eles demoravam umas três, quatro horas, às vezes mais, para responder. Então, eu... Não, às vezes mais. Então, eu pensei que eles não estavam muito afim, né? Aí, um dia, eles falaram para a gente se encontrar numa boate. Além, eu lembro que também, os primeiros dias que eu estava no Rio, as atividades de cada um não batia. Eles estavam num festival ou estavam numa outra festa, entendeu? Assim. Aí, um dia, a gente falou para se encontrar numa boate. Eles perguntaram o meu nome para eles cadastrar na lista BIP. Aí, eu passei para eles e eu falei, tá bom, a gente se encontra meia noite, tá? Acho que umas oito horas da noite, odeio isso, eu mandei uma mensagem para eles para ver se estava tudo certo. Como eles não respondiam, eu achei, sei lá. Aí, eu jamei um outro menino do Tinder para trançar. Aí, depois que eu terminei de trançar, tipo, uma meia noite, eu vi que eles tinham respondido que eles já estavam na boate. Já estavam me aguardando, já. Já estavam me aguardando. Aí, o menino foi embora, eu me arrumei o mais rápido que eu consegui e fui para aquela boate. Aí, na boate, eu lembro que estavam eles, o casal, e o irmão e a namorada do irmão junto com eles. O irmão era dela ou dele? Dela, o irmão dela. Com a sua namorada. Então, é, então, a gente se olhou, a gente se saludou, e a gente começou a beber. Eu já sou safada, sem precisar de trago, sem precisar de bebida. Imagina com bebida. Aí, eu estava... Na sua. Eu estava na minha. Aí, a gente começou a dançar, aí a gente começou... A gente estava num trenzinho, que eles estavam metendo o mal por um lado, por outro, num manoseio gostoso no meio da boate. A gente e ela. É, eles dois contra mim. Ah, tá. Tá? Aí, a gente se beijando para um lado, para o outro, uma delícia. Somente com eles. O irmão e a namorada dela não interagiam com a gente. Ah, tá. Tá? E... Nossa, nessa boate, aconteceu de tudo. Só faltou a gente traçar. É como você falou. Aí, no trenzinho, eu estava de sair. O trenzinho chuchu. O trenzinho chuchu, eu estava de saia, sem calcinhos. O cara metendo mão na buceta. Aí, contra a parede, também. Aí, foi... Foi uma coisa deliciosa. Foi um sucesso, exatamente. Foi um sucesso. O trenzinho chuchu. Saindo daí, eles me falaram que a família dela, os pais dela, estavam no mesmo apartamento que eles, que por isso a gente não podia ir lá. Mas que no dia seguinte, os pais estavam indo embora. Aí, a gente marcou pra se ver no dia seguinte. Aí, a gente se viu à noite. Eu fui no apartamento deles. Quando eu entrei no apartamento deles, ela estava cozinhando. Ela estava fazendo um franguinho. E, saludei ela. Ela falou, vai lá, saluda o meu marido. Aí, eu fui, saludei o marido. E, na hora que eu fui pra dar um oi no marido, ele levantou o vestidinho com que eu estava. Ele deu uma chupada na buceta. Na hora, delícia. Aí, já sabem como ele tem que saluda na mimi, né? É, não. Chegar em casa. Delícia mesmo. Aí, mas ele, por exemplo, fazia essas coisas, olhando que ela não esteja... Olhando pra vocês. Olhando pra nós. Não é que eles sejam fechados, né? Eles têm um relacionamento aberto. Eles podem fazer tudo. Mas, eu acho que ele não queria mostrar algum tipo de interesse. Maior em mim. Que que ela veste. Talvez seja isso. Não sei. Aí, eles... Eu, que estou acostumada a chegar, a trançar, a ir embora. Eles estavam em outra vibe. Eles queriam, era, curtir o momento. Tá? Eles queriam conversar, deixar rolar, entendeu? Ter um rolezinho gostoso. Sexual. E... Eu lembro que... Eles me convidaram a maconha. Eu não tinha muita experiência com a maconha na época. E... Eu... Eu fiquei meio tensa. Aí, ele falou. Você está nervosa, né? Eu falei. Não, eu estou não. Apontou pro meu pé. Meu pé estava assim. Tremendo demais. Tremendo demais. Aí, eu segurei meu pé. Mas aí, eu fiquei numa... Me deu uma badge. Me deu uma badge. Eu estava na paranoia. Eu estava me sentindo... Como que eu não estava conseguindo reagir. No mesmo tempo que estavam acontecendo as coisas. E uma paranoia de maconha... Só quem viveu, sabe? Ah, é. Entendeu? Como que eu não estava... Como que eu estava assistindo um filme de tudo o que acontecia. E eu não conseguia reagir. Então, eles falaram. Bora... Bora pra rua. Bora pra praia. Bora caminhar. Pra você pegar um ar. Pra... Pra distrair. Pra distrair. Se relaxar. E você vai melhorar. A gente saiu. Eu demorei pra... Pra melhorar. Demorei... Acho que pelo menos uma hora. Uma hora e meia. Por causa da... Da... Sim. Tava... Pegou forte mesmo. Aí, a gente... Quando a gente... Quando já passou. A gente voltou. No apartamento deles. Aí, eles falaram pra assistir Netflix. Aí, eu falei. Aquela chamada pra assistir Netflix. Aquela famosa chamada pra assistir Netflix. Como é que? Netflix? Netflix. Netflix. É, porque no Brasil tem... É. Uma pronunciação... É. Diferente, sim. É, bem diferente. Então. A gente chegou. Ela escolheu um filme. Aí, era um filme romântico. E a gente começou a assistir. Aí, nenhum deles fazia nada. Assim, eu tava esperando algum deles dar o primeiro impulso. Você tava... Eu tava querendo era trançar. Nem aí com a... Eu tava nem aí com o Néstor. Eu tava querendo era piroca na minha boceta. Ponto. Aí, não acontecia. Aí, eu falei. Ui, tá bom. Eu... Eu já tô aqui, né? Assiste o Tiremese. Aí, passou uma meia hora. E ela começou a amassar o pau dele. Tá? E ele começou a me tocar também. Aí, já começou a... A parte boa do filme, né? Aí, então. A gente começou a se beijar. A gente começou a se tocar. Aí, umas preliminares gostosas. É... Ela me chupando. Tudo... Tudo uma delícia. Aí, a gente começou a trançar. E eu lembro que eles tinham uma coisa bem peculiar. Que... Na hora de algum deles goçar, tinha que ser entre eles. Por exemplo, ele já tava querendo goçar quando tava trançando comigo. E ela falou. Ei, não vai goçar com ela. Vem comigo. Nossa, imagina. Você tá curtindo, não. Aí, tá pendente... Não. Não, mas eu combinado por eles, né? Então... Mas imagina. É. É, coisa deles. Coisa deles. Então... Então, gente. É... Essa é uma história. Essa foi a minha história do carnaval de 2017. Depois eu vou continuar falando mais putarias pra vocês. E... Então, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu tô deixando o link aqui embaixo. Pra você ingressar no Instagram, no... No Twitter, no Telegram, todo lado. TikTok. E quem quiser ver melhor conteúdo, é no OnlyFans. Então, assina lá. Assina lá. Um beijo. Corre lá. A gente se vê. É. Vocês que vão me ver. Melhor. Um beijo, gente. Obrigada.